Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô com uma voz de drogada porque... Acho que que eu tô estressado. Eu preciso me tratar porque eu sou o tipo de pessoa que eu desenvolvo o estresse a partir de algumas situações que eu passo. Só que ultimamente eu já tô acordando estressado sem nada ter me estressado. Então assim, eu acho que é um sério... Então assim, eu acho que isso é um sério problema comigo, entendeu? É só comigo ou vocês também já acordam estressado? Já acorda querendo bater em todo mundo, ser grosso com todo mundo. Ó, acabei de acordar. Agora é meio dia e pouquinho. Aí Pedro, olha a hora que você tá acordando, não tem vergonha nessa cara não. Eu não, meu povo. Tô de férias. Hoje tem que aproveitar mesmo cada minuto de sono. Porque logo, logo minhas aulas voltam e eu vou ter que acordar 5 horas da manhã pra aquela... Aquela escola educacional. Minha língua costa pra não falar mal. Gente, eu uso isso aqui pra lavar meu rosto. Isso aqui é pra ensabuar, isso aqui é pra esfoliar. Cara, que delícia. Paguei 12 conto. E olha só, meu povo. Eu tô todo atolado de vídeo. Eu não tô tendo mais noção de nada, meu povo. Porque é assim... Hoje é dia 7 de janeiro. Só que esse vídeo não vai dia 7 de janeiro. Ele só vai lá pro meio de fevereiro. Tenho quase certeza disso. Porque é igual eu falei pra vocês. Eu tô gravando vários vídeos na semana. Editando e deixando no canal privado. E no dia de soltar vídeo eu libero. Só que tem alguns vídeos que eles têm que ir antes dos vídeos que estão prontos. E aí tem vídeo que fica fora de época. Enfim, ó. Por exemplo, hoje é dia 7 de janeiro. Tem dois vídeos do Natal pra ir e ainda não foram. Mas enfim, meu povo. Espero que vocês continuem gostando. O que importa é não faltar conteúdo pra vocês, ok? E ó, eu passei a sépsia na minha fuça. Pra ver se... Bom, tirar não vai tirar essas espinhas malditas, né? Porque a gente tá na fase da adolescência, na fase da puberdade. Sempre vai ter uma ou outra. Mas eu passo pelo menos pra diminuir esse esporrolho que nasce na minha cara. De virar nascer espinhas, sabe? De atrás da orelha, que ninguém tem acesso. Bom dia, Brasil! Agora que eu lembrei que o Brasil tá quase em guerra, né? Capajuda. Bom dia, Brasil! Passar um zoom, uma bomba assim. Tá olhando o que, ó? Oxe! Deus que me defenda, meu povo. Eu tô morrendo de medo desse negócio de Terceira Guerra Mundial. Vocês estão com medo ou vocês estão de boa? Comenta aí embaixo pra me saber. Porque eu já sonhei... Vão parar? Porque eu, meu povo, tô com tanto medo que eu já cheguei a sonhar com essa guerra mundial. Vocês acreditam? Deixa eu contar a noção pra vocês. Pra quem não me segue lá no meu Instagram, pode tratando de seguindo agora, que acho que eu sou muito legal, entendeu? Vou deixar aqui na tela o meu Instagram pra vocês ou aí na descrição o link, tá bom? Enfim, postei lá nos stories, bem na hora que eu acordei com aquela carona inchada, redonda. Falando, meu povo, eu tive um sonho horrível, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí foi o seguinte, eu tava na rua, eu, minha irmã e meu cunhado. E aí eu olho pro céu, simplesmente eu avi uma nave espacial. Na verdade, não era aquelas naves redondinhas que parecem um OVNI, sabe? Tipo, um disco voador, não era. Era uma mais quadradinha e estranha. Enfim, mas eu tinha certeza que era uma nave espacial. Aí ela tá ali no céu, né? Aí eu vejo ela fazendo assim, ó. E descendo, pousando em algum lugar da Terra, que tava muito próximo da gente. E aí nós três foi correndo pra casa, não sei o quê. Na hora que eu vou abrir a janela do quarto, assim, pra olhar o que tava acontecendo, o mundo, galera, parecia que tava dominado por fumaça. Eu não conseguia enxergar nada, só conseguia ouvir barulho, galera. Das coisas trondando, das coisas explodindo, pegando fogo, não sei o quê. Ou seja, tava realmente um caos, cara. Eu fiquei com muito medo, de verdade. Aí depois eu acordei e dei glória a Deus, que era só um sonho. E aí eu pensei, cara, será que o meu sonho vai acontecer? Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu sou vidente? Não quero ser vidente, não quero. Odeio dobrar cobertor, merda. Dobra tudo errado, tudo torto, principalmente quando é cobertor grande. Ó, aqui tá tudo torto. Ah, que se lasque. Toneia, toneia. Olha isso, cara. Gente, eu sou muito perfeccionista, então qualquer coisa me estresse. Olha isso. Aí se a gente vem ajeitar, vem colocar tudo certinho, aqui fica tudo errado. Muitos de vocês também, galera, me pediram pra eu me posicionar sobre essa terceira guerra mundial. Só que assim, galera, eu não tenho nada a ver com essa guerra mundial, sabe? É igual o que eu falei lá nos stories. A guerra é contra os Estados Unidos e Irã. Ah, mas não sei o que, falou que Brasil, não sei o que. Tá, mas ainda chegou aqui no Brasil. Então eu não tenho pra que ficar me metendo, sabe? Inclusive eu tenho medo dessas coisas, galera. Eu não vou lá no meu Twitter falar dois quilos de merda, que é o que muita gente faz. Porque é isso que as pessoas gostam de fazer, aparecer em cima das tretas alheias, entendeu? Se for pra eu aparecer, que eu apareça por uma causa boa. Pedro Darico doa cabelo pra mãe que tem câncer. Pra quem não sabe, minha mãe ela faleceu com câncer. Eu ia amar aparecer com uma notícia dessa. Até porque eu faria tudo pela minha mãe, entendeu? Eu não tô afim de ficar crescendo com tretinha de guerra mundial, pelo amor de Deus, né? Se Deus quiser, não vai acontecer nada. E é isso. Oi, amor! Ai, que feia essa cara que eu fiz. Ju, não dá pra você falar comigo? Vamos passear? Ai, você olha, deixa eu ser safado. Você é muito gostoso, Júnior. Você vai querer fazer a foto? Vou. Agora? Sim. Então primeiro vai desmontar a árvore? Não. Não. Por quê? Você não vai desmontar a árvore hoje? Ai, eu não sei. Eu tô tão apegada nela, sabe? Solzinho tá reinando por aqui, meu povo. Olha só o meu colchão. De piscina. E aqui está a piscina, olha que delícia. Vaporou! Júnior, não é pra você tirar isso aí daqui de dentro. É pra deixar aí. Bom dia, Tela! Fido! Bom dia com a toda, neném! Meu povo, a gente não tá entrando muito na piscina porque tá muito gelada, cara. A gente já entrou algumas vezes, sim. Mas das vezes que a gente entrou, é tipo, ó... Caímos lá dentro. Ficamos cinco minutinhos e já saímos, sabe? Porque é muito gelado. Principalmente que a gente levanta, passa o vento, fica mais frio. Mas eu vou dar um jeito do meu pai conseguir um aquecedor pra essa piscina. Se vocês souberem algum jeito de aquecer a piscina, comente aqui embaixo. E se vocês acham que eu não já pensei em aquecer água e colocar lá dentro, ligar a água do chuveiro e colocar lá dentro... Já pensei, mas eu acho que isso não vai dar certo. Uma hora ou outra a piscina vai voltar a esfriar, entendeu? Então tem que ser um método que ela fique quente por bastante tempo, entendeu? Tipo, uma bomba aquecedora. Nenão, minha princesa! Gostoso! Ah, meu povo, eu tô com dor no coração de desmontar essa árvore. Ela tá tão bonita, cara. Tô chateada, olha. E é isso, a sala vai ficar tão vazia. É sempre a mesma coisa, meu povo. A gente tá acostumado com a sala ao normal. Aí bota a árvore, acostuma com a árvore. Aí quando nós tira, a gente fica desacostumado. Tá na, não tô entendendo pra que você tá querendo se embelezar. Oxe, eu não. Tô em casa. Mas ela sabe que se eu pudesse sair, eu ia de pijama. Quer, tá reclamando dos meus pijama? Não, amor. Porque se você só aparece com um corpo de pijama, coloca uma bermudinha, um shortinho, sei lá. Vai sair hoje? Não. Vai me levar pra almoçar? Também não. Então. Se você quiser, eu te levo pra almoçar. Aí não dentro de casa. Não tem problema, a gente põe a mesa ali fora, come uma lasanha. Filha, a gente vai sair amanhã. Onde? Dentista. E ó, vai ter que acordar cedo, viu? Que hora? Porque é lá longe. É na Lapa? Eu esqueci onde era, mas é lá na Linha Vermelha. Misericórdia. Pode pagar no Uber pra nós. Ah, o pai veio do plano família pra quê? Pra ficar de fete? Deixa eu falar, meu povo. Baterina, ela tem Instagram, só que o dela é privado e ela não aceita ninguém. Ela exclói todo mundo. Exatamente, uma desumilde. Desumilde. Desumilde com os outros. Novo? Não é pra entrar no meu quarto, hein? Não quero você pisando no meu quarto. Meu povo, tira a print da Estela e marca ela lá no Instagram, que ela tem Instagram. Ela é famosa, sim. O Instagram dela vai tá aí na tela, né, Estelinha? Nossa, a Estela é toda elástica, né? Olha a perna dela onde tá. Começar, eu não quero esmantar ela. Esse povo gosta de complicar tudo, ai, pelo amor de Deus. O Gabriel. Essa sacola tava as coisas que o Júnior foi pro hotelzinho, que eu falei pra vocês que a gente foi viajar e ele teve que ficar no hotelzinho por causa que ele não vive mais sem o remédio dele. Aí aqui tava todas as coisas dele, ração, remédio, potinho de água, essas coisas aí. Então vai ser nessa sacola que eu vou usar! Gente, eu amei essa bolinha aqui, ó. Quando a gente entrou na loja, a gente super julgou ela, mas no final a gente pegou e levou. Fez super a diferença na árvore, meu povo. Ficou muito bonita, sério. Galera, vocês sabem o dia certo de desmontar uma árvore? Porque minha mãe, ela falava que tinha que desmontar no dia 5. Tem gente que fala que é no dia 7, então fica meio difícil a gente saber. Na verdade, pra mim, não tem dia. A gente desmonta a árvore no dia que nós quiser, que a gente acha que a árvore tá na nossa casa, não tá na de ninguém. Eu não sei se eu vou ter paciência, mas eu guardei todos os plastiquinhos dessas florzinhas, desses negócios aqui, meu povo, porque solta muito brilho. E outra coisa, é melhor eles ficarem dentro do papelzinho guardadinho, né, pra não... não ferrar ou sei lá o quê. Pá, cê, tu, cê, tu, cê, tu. Me ajudar que é bom nada, né? Filha, acho que eu tenho que fazer pra você comer. Agora eu vou ficar cantando igual uma gavita. Pô, eu acho que eu nunca fui tão organizada em questão à árvore de Natal, porque normalmente eu guardo tudo na mesma caixa, tudo bagunçado, não sei o quê. Mas, ó, agora tá tudo dentro de saco, tudo emplasticado. Parece que eu vou até devolver pra loja, mas não, que eu vou guardar mesmo. Tá, galera, quando vocês montam árvore de Natal, vocês colocam pisca-pisca antes da decoração ou depois? Eu coloco antes, pra não, pro pisca-pisca não ficar indo em cima das decorações, sabe? Cansei, meu povo. Olha só, a árvore já tá bem seca. E agora o mais chato é desmontar os galhos e tentar encaixar tudo dentro da caixa, mas como não cabe, a gente pega uma sacolona e coloca o resto dessa folha. Tcharam! Meu povo, eu estou muito triste. Mas, enfim, Natal já tá aí. Aqueles que acabou de começar o ano, Natal já tá aí, né? Ó, coloquei os galhos nessa sacola, nessa gigantona aqui. Aqui tá as bolinhas de Natal. E aqui tá todos aqueles outros enfeites, sabe? Que eu coloquei tudo no plastiquinho. E aqui tá os galhos maiores. E é isso, eu vou levar tudo lá pro porão. Né, Estela? Deixa ali em cima, deve tá um fervo. Nossa, lembra até hoje do 24 horas que eu gravei ali em cima. Foi um inferno, meu povo. Vai tá aqui nos cards, pra vocês assistirem. 24 horas que eu passei lá em cima. Foi um dos 24 horas que eu mais fiquei com medo também, af. Outra? Eu não sei se você sabe, mas o povo, ele faz um negócio com data de vencimento. A partir do vencimento, já não pode mais comer, minha querida. Ai, meu shorts limpinho, novinho. Eu que não vou me sentar nesse som sujo, velho. Eu que não encosto mais nesses fios, velho. Depois que eu tomei choque no 220, enfim, nunca mais. Você é lindo? Meu povo, ainda preciso tirar esse bonequinho de neve aqui da porta. Preciso tirar os papai noel lá do rack. Aspiradorzinho, né, pra limpar essa sujeira do caramba. Ai, meu povo, ai. Ai, meu pé, que graça. Já tá pronto, Terná? Não, não, não. Tá aqui só de um tempo, só, tá? Hum. Vocês, fiquem estressados, porque vocês querem. Porque se fosse eu, eu ia chamar uma, duas, não veio. Eu ia comer sozinha. Terminamos de almoçar. Dá um aí, pai. Dá aí, mãe. A mãe sempre é mais curiosa, né? Todo mundo sabe que eu sou mais bonita da família. Não é? Ah, claro. Meu povo, meu bolo de chocolate ficou molhadinho, gostosinho. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uva nele. Porque uva com chocolate é muito bom. Porque essas uvas tá quase estragando. Na verdade, eu tava comendo, só que ela tem caroço. E é muito chato ficar tirando caroço. Aí eu não tenho paciência, sabe? Bora, gente chocada. Se ficar bom, eu vou te aplaudir de pé. Mentira, sentado, porque eu tô com preguiça. Meu povo, vocês gostam de uva? Comentei embaixo pra mim saber. Meu bolo com uva. Que delícia tem na... Eu vou abrir e vou colocar essas uvas tudo dentro. Acho que eu fiquei meio triste. Filha, só a primeira torta. Você quer que saia o quê? Aquelas maravilhas? Quando eu vou fazer minha sessenta, a maioria não dá certo. Eu me deixo abalar? Desce. Ó o meu povo, como ficou a torta da treinagem de banana. Você gosta de Beyoncé, pai? Ih, mãe, o pai é guiado. Gente, vocês acham que eu abro o bolo e coloco uva dentro? Eu acho não. Mas eu tenho que o meu bolo vai estragar. Vai estragar. Não vai estragar? Vai estragar. Pedro. Meu Deus. Tira ele daí. Você pode tirar, não é? Ô Wesley! Júnior! Ai, que saco de menino. Aqui, Júnior, um pedaço de salsicha pra você, vai. Tô aqui, meu povo, tirando o meio da minha sobrancelha, que eu não gosto quando ele a junta. Escovar os dentes depois do almoço, pra eu terminar de amparar a minha monocelha. Eu tiro porque eu não gosto, galera. Eu gosto da sobrancelha assim, ó, com meio sem nada, sabe? Mas tem gente que não tira porque acha que é coisa de viado. Ai, gente, esse povo só fala bosta. Se você, meu querido, que fala essas coisas, gosta de ficar com uma ponte de pelo na sua testa, aí o povo vai ser, meu querido. Hoje em dia o povo fala demais. Hoje em dia tem homem que gosta de se cuidar. Gosta de fazer a barba, gosta de deixar a barba, gosta de tirar a sobrancelha, entendeu? Gosta de depilar o sovaco. Mas pro povo é tudo hoje é viado, é viado, é viado. O cara quer ser viado, deixa ser viado, pô. Oxe. É pra você que ele vai estar dando um curiculo? Não é, meu ponto. Agora o cara não pode mais nem se cuidar porque ele vai estar sendo considerado um viado. Então quer dizer que os caras tem que andar tudo feio, mulambento, pé rápido. Da minha frente. Meu povo, agora estou indo trabalhar. Na verdade eu trabalho dia e noite, dia e noite, noite e dia pra vocês. Tirar! Produzindo conteúdo, produzindo na mente pra poder jogar em prática na câmera. Todo dia no Instagram, no Facebook, enfim. O seu fundo vai ser esse aqui, tá? Uau. Eu organizo aqui já. Sai fora com essa muquifa aí. Enfim, meu povo, vou fazer uma foto pra um sorteio agora. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vocês estão perdendo a oportunidade de participar de sorteios, viu? Ó, vai estar aqui na tela ou no link da descrição pra vocês. Cadê a sepsis, Pedro? Cadê o quê? A sepsis. Tá no meu banheiro, por quê? Vou filmar pra vocês os bastidores de uma foto de sorteio. Então, galera, vai ser sorteado dois iPhones. Então, eu vou fazer com duas caixas aqui. Ou R$2.500 em produtos de papelaria pra você comprar seu material escolar de 2020. Ou pra ficar na sua conta do banco. Tem que ser grande assim, né? Aham. Não sei se tô gostando disso aqui atrás, não. Acho que só a cama. Só a cama fica muito branco. Faz teste. Mas aqui, se fosse pra pegar esse aqui, ia ficar muito pra cá. Meu povo, já tem mais um sorteio programado pra frente. Então, já vou fazer a foto, aproveitar que a gente já tá aqui. Então, já mudei a roupa e o cenário. Então, vamos lá. Mais pra cá. Sim. Não tô gostando, meu povo. Tive que trocar de roupa. É, bebe. Vamos fazer as fotos na piscina, pode? Não tá dando certo, meu povo. Fazer amanhã, desatenar. Mas amanhã a gente tem dentista. E tô preentendo gravar vídeo. Ela fica assim mesmo, querida. Fica usando esse celular sem capinha mesmo. Na hora que ele cair, eu arrepentava com tudo. Ah, eu te dou? Ah, dou. Já te dei esse pra nunca mais. Nossa, ficou muito bom. Ó, Wesley. Vai pra casar. É? Aham. Eu não perguntei nada pra você. Não pedi sua reclaminação. Tá bom? Vem. Valeu. Ai, não sei se o Edito já gosta de algum videogamezinho. Se o Edito amanhã, eu sei. Olha a Estela dormindo. Gostosa. Meu povo, já esquecendo de encerrar o vlog pra vocês. Já tô cansado, tomei banho. E é isso. Já tô passando aqui o vídeo pro computador. Pra mim editar pra vocês. Olha a situação da minha tela, meu povo. E é isso. Foi só um vlogzinha do meu dia. Na verdade, eu falei pra vocês. Se vocês queriam que eu gravasse um vlog, desmontou na árvore. Era só pra mim desmontar a árvore com vocês. Mas foi além disso. Adoro gravar. Adoro falar com vocês. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Muito vocês. Obrigado por tudo. É mais. Falou. Tchau. Tchau.